É Muitos são chamados e todos escolhidos E eu queria trazer um vídeo para falar sobre uma parábola que aborda esse tema Que é a parábola da festa de núpcias Já leram? Quem já leu essa parábola da festa de núpcias? Não? Não achei um vídeo para passar, né? Então vou ter que ler a parábola porque ela é curtinha Mas um comentário que eu sempre faço quando a gente vai falar de parábolas É a questão de contextualizar a parábola Que parábola é uma historinha curta, breve Ela tem um fundo moral E Jesus fez muito uso de parábolas Porque ele procurava, através do sentido figurado das palavras Explicar coisas das pessoas sobre o plano espiritual Em uma época em que não se conhecia o que, por exemplo, a gente já conhece atualmente Quer dizer, a doutrina espírita já existe há mais cem anos A gente discutiu bastante o assunto Nós aqui, por menos que saibamos da doutrina espírita Sabemos muito, muito mais do que o pessoal sabia naquela época Então já era muito difícil para Jesus explicar Estágio evolutivo da humanidade naquele momento, dois anos atrás O que se passava no mundo espiritual E para complicar um pouquinho, para nós agora Ele fazia não só uso de uma linguagem figurada Mas ele fazia uso de situações da época Que para nós já ficam meio difíceis de entender Algumas vezes a gente precisa contextualizar Porque o mundo, há dois mil anos, é completamente diferente do que é hoje Então é essa parábola que faz uso de figuras e de situações da época Então a gente vai procurar entender, interpretar, discutir Essa parábola à luz dessa mensagem De que muitos são chamados e poucos escolhidos Eu vou ler então, porque realmente eu não consegui encontrar o vídeo Mas ela não é muito longa Eu só vou pedir para vocês um pouquinho de atenção Porque apesar de muito, ela tem um monte de detalhezinhos Que a gente vai discutir Se a gente conseguir lembrar de alguns deles, vai ser útil Então vamos lá Jesus falando ainda em parábolas, disse O reino dos céus é semelhante a um rei Que querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho Enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas Mas eles se recusaram a vir O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados Digam a eles que já preparei meu banquete Mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado Tudo já está pronto Digam a eles que venham para as festividades Porém os convidados desprezaram novamente o convite E se foram Uns para suas casas de campo Outro para os seus negócios Outros, após terem insultado os servidores do rei Ainda os mataram O rei, sem saber o que aconteceu Ficou muito furioso E enviou seus soldados matando os assassinos E queimando suas cidades Então o rei disse aos seus servidores As festividades estão prontas Mas os que foram convidados não eram dignos de participar Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos Todos aqueles que encontrarem Os servidores do rei foram então para as ruas E convidaram todos que encontraram Bons e maus E a sala do banquete de inúpsias Ficou replada de pessoas Em seguida, o rei entrou na sala para ver Os que estavam à mesa E percebendo um homem que não estava com a roupa inúpsial O rei disse Meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa inúpsial? E o homem permaneceu em silêncio Então o rei disse aos seus servidores Atem as mãos e os pés E lancem esse homem nas trevas exteriores Onde haverá pranto e ranger de dentes Pois muitos são chamados e poucos os escolhidos Quer dizer, termos assim bem fortes Mandando prender o mar Ou outro assassino Queima a cidade, etc, etc Bom, como a gente vai interpretar então Essa parábola A luz do espiritismo Tem vários elementos Alguém gostaria assim de começar Em linhas gerais Dando um palpite do que Significa tudo isso? Bom, eu vou dar o estímulo inicial aí Depois a gente procura evoluir um pouquinho O rei A quem essa parábola se refere? Quem seria o rei? Jesus Nessa parábola Deus está sendo representado Na figura do rei E aí fala das festividades Do banquete que ele está preparando Na realidade, a gente já está pronto O que significa Essas festas oficiais que já estão prontas Nas quais as pessoas vão ser convidadas? É um picadinho, né? Tentar interpretar essas passagens Eu não sou nenhum miraculante Eu li o livro que interpretou Então fica mais fácil Vocês poderiam estar no meu lugar Aqueles são livros que eu já li Mas enfim, só para a gente estimular um pouquinho O que seriam essas festividades aí? Ah, que o rei Oi? As cultas religiosas É, na realidade Boa, mas ele se refere Ao plano espiritual Quer dizer, essa festividade significa o quê? A vida no plano espiritual Onde as dores, os sofrimentos, as expiações Já se passaram E aí nós estamos lá já No nível superior Gozando da felicidade Do mundo espiritual Então Deus Quer o quê? Ele quer convidar A todos Para essa festa Quer dizer, para o plano espiritual Um ambiente de felicidade Sem sofrimento Sem inspiração E aí ele mandou Seus servidores Para chamar os convidados E Os convidados falaram não Quem seriam os servidores E quem seriam os convidados? O que é que a mensagem de Deus Começou a chegar Para as pessoas? Através dos profetas Não vou falar de todos Porque eu não tenho esse conhecimento Mas boa parte Acho que não Que terminou bem A vida Acabou sendo Morto E por quem? Quer dizer A quem incomodava Essas mensagens iniciais? Normalmente Eram Aos líderes religiosos Aos doutores da lei Aos doutores religiosos Que eram na época Os fariseus A esse grupo É que A parábola se refere No primeiro chamamento Ou seja Convidar Inicialmente Os que a princípio Seriam os mais preparados Para entender o convite Por quê? Porque eram justamente As pessoas que mais Estudavam as leis de Deus Então naturalmente Seriam as pessoas que falavam Que bom Chegou a hora Então para essas pessoas No particular Os hebreus Porque foi para onde Chegaram as primeiras Revelações Com os exércitos Os exércitos E etc Para esse povo particular Que foi passada Essa mensagem De um único Deus Naquela época A maioria dos povos Acreditavam Em muitos Deuses Mas por os hebreus Através das revelações Foi passada A existência De um único Deus É que se esperava Então Dentro desse povo Especialmente No grupo Mais esclarecido Seriam os doutores Da Lerquins Que estavam estudando Todos esses registros Históricos Da religião Que se pudesse Ter essa receptividade E foram os que Não perceberam bem Na realidade Ele diz aqui Que uns foram Para suas casas De campo Outros Para os seus negócios O que isso reflete? O que quer dizer Essa passagem? Tem um simbolismo Por trás disso Aliás Todas as palavras Aqui tem Essa dificuldade Essa pequena passagem Que a gente passa Despercebido Traz uma mensagem Quer dizer Essas pessoas Estavam apegas A Os bens materiais Estavam preocupados Com a vida material Lazer e dinheiro Estátulos Enfim Coisas materiais Nada espiritual Então quando tem Essa passagem simples Que a gente Às vezes nem percebe Já ficou uma batida Para a próxima fase Tem esse ensinamento também Então o que aconteceu? Vieram os profetas Trazendo a mensagem Jesus Enquanto falava Essa parábola Já Mais ou menos Já estava inserido nela Porque ele estava também Fazendo esse papel De convidar A todos Ele ia nos tempos Ele falava E foi onde ele encontrou As maiores resistências E os seus maiores inimigos Estavam lá Os doutores Da lei religiosa Que se opunham Praticamente a tudo O que ele falava Porque tudo O que ele falava Incomodava Os padrões Da época Para aquele Que ele Estava acostumado Lá de ver Bem bom Porque elas foram Maravilhosas Os tempos Maravilhosos E Jesus Foi que é o contrário Daquilo tudo Então Essa foi a primeira passagem Dessa parábola E aí Ok O que o rei fez Num segundo momento Ok Eu convidei Eles não foram Aí ele mandou Novos servidores Mas dessa vez Mas dessa vez Com uma mensagem Diferente O que ele pediu Para os servidores Fazerem Quem lembra Dessa leitura Agora é teste Vamos ver Quem presta atenção Quem lembra É o segundo parágrafo Vamos lá O banquete Que ele já tinha Matado Isso Mas aí Ok Ele preparou Chamou Os caras Chamou As pessoas boas Ou as suas Exatamente Marca um ponto positivo Para ela Ele está Está filmando Mandou chamar Os bons E os maus Indistintamente E Como que a gente Interpreta Isso No uso do espiritismo Como que aconteceu Isso Primeiro Quem foram Agora esses servidores E quem são Esses bons E maus Vamos lá Aquecer Não Já respondi Uma Não Já respondi Uma Agora ela Esse novo grupo De servidores Passou a ser Os espíritos Que começaram A se manifestar Na terra Através do espiritismo E os bons E maus Significam o que? Todos nós Quer dizer Pessoas que Não estavam Tão esclarecidas A princípio Com relação A os ensinamentos Religiosos Como estavam No passado Esses sacerdotes Esses líderes religiosos E atualmente Também Os líderes religiosos Indistintamente Eu diria De qualquer religião A gente vê Todas elas Coisas muito parecidas Com o que Jesus Encontrou na época E que não agradavam A gente vê Muitas religiões Com muita ostentação Com muita coisa material Envolvida Que não tem o ensinamento De Jesus Na sua essência Mas sempre manipulado A interesses pessoais A interesses materiais Daí quantas guerras Não surgiram Quantos problemas Não surgiram Na humanidade Sempre da deturpação Dos ensinamentos Básicos De Jesus Então quando teve Esse novo chamamento Os novos servidores Que foram chamados Para convidar São os espíritos Que se espalharam Pelo planeta Nas várias ações Que começaram Com Kardec Depois foram replicadas Em todo o mundo E chamando Indistintamente A todos A todos nós Que não temos Essa formação religiosa Mas somos aqui Interessados Em progredir E esse chamado Chegou a nós E nós estamos aqui Ouvindo elemente Através desse ensinamento Do evangelho Com todas as oportunidades Que a gente está fora daqui Também Reflitindo sobre o evangelho Quer dizer A mensagem chegou O convite foi feito Legal Até aí tudo bem Bom Aí começaram A ir para a festa E o rei andando pela festa Encontrou alguém Que não estava Vestindo o que ele chama Aqui de roupa nupcial Ok Na linguagem figurada Quer dizer Numa festa desse tipo As pessoas Se vestiam de uma forma Adequada Para esse tipo de evento Como a gente se veste Para ir em uma festa Em casamento Ou alguma coisa assim A gente não vai de chinelo E berruda A gente vai com uma roupa Apropriada para o evento Na festa nupcial Também havia uma roupa Apropriada para esse tipo de evento E o rei passeando lá Viu uma pessoa Mas cadê a sua Veste nupcial E ele ficou quieto E o rei pediu para que Ele fosse tirado de lá Para as trevas exteriores Onde haverá Onde haverá Pranto e rangente de dentes E mais uma passagem Com o simbolismo Que significa Algumas coisas Que o espiritismo Tem passado para a gente O que significa A veste nupcial Essa é difícil Essa vai ser dois pontos O corpo Não Não o corpo Mas Espírito Alba Olha só a passagem aqui Pureza De coração Pureza de coração Bem profundo E aí O que a gente Começa a imaginar Deus convida Todos Para esse banquete Para essa festa No plano espiritual E A gente desencarna Vamos para a festa Só que nem todos Chegam para essa festa Após o desencarne Com pureza de coração A gente Está cansado De ler os livros Espíritas Sobre Os desdobramentos Desencarnam Quer dizer Os caminos Que se seguem Diferentes Em função Do que aconteceu Na existência Imidratamente anterior No desencarna Aquela Lei da ação e reação Aquele famoso Vai colher agora Que plantou Ou seja Essa pureza de coração Ela vai ser observada Pelo nosso estágio E o motivo No momento De desencarna Mas o que a gente Fez efetivamente Em que estágio A gente está Fomos para a festa E aí Dizem que São Pedro Ficou na porta Não sei se é isso Mas O fato Fantasia É bom É Aí não dá Aí Fica bem evidente Se foi Ou não foi Uma Passagem Produtiva Espiritualmente falando E quando ele usa o termo Trevas exteriores Na nossa linguagem Da doutrina espírita Para nós Estássemos Arrepreta O que? Lembrar Finalmente Ponto para ela também Falta você Lembrar E aqui o grande Vergeia de Dentes Significa o que? Todo o remorso Toda a frustração De um espírito Que fracassou E está lá Naquele sofrimento Sembrar Por não ter Aproveitado Aquela existência Para envolver E fracassar Quer dizer Não está largado lá Mas a gente já sabe Enfim Vai ter um caminho Um pouco mais longo Para percorrer Porque vai ter que reparar As faltas Comitidas Vai ter que encarnar Mais vezes E aí vai Então a gente percebe Que Tem muita coisa Numa palavra Lá na porta E de uma interpretação A princípio É bastante difícil Se a gente fosse procurar As peças todas Para encaixar Quem é quem A gente poderia ter Algumas dificuldades Existe um livro Bem legal Que eu citei aqui Essas explicações Em linhas gerais Estão aqui no próprio Evangelho do Segundo Espiritismo Mas esse aqui também É bem legal Parábolas em Sino de Jesus Tem uma interpretação De todas as parábolas Fazendo essa comparação Quer dizer O sentido figurado delas À luz Da doutrina espírita Então é um livro bem legal Eu também usei ele um pouquinho Importante as coisas batem Então não vou ficar Segurando dois Porque esse aqui Dá um espaço Então O que são esses Muitos chamados E poucos escolhidos Traduzindo Porque ele termina aqui Dizendo o que Pois muitos são chamados E poucos escolhidos Muitos são chamados Quem são chamados? Todos Todos nós Todo mundo E os escolhidos Aqueles que sobrarem na peneira É, os que tiverem Pesa No coração Não é? Não é? A questão é Onde a gente vai estar Nesse momento Na hora da festa Esse é o nosso receio E aí O capítulo Ele continua Com duas coisinhas Aqui Que eu selecionei Tem mais coisas O capítulo Ele é Ele é um capítulo Curto Relativamente curto Mas é um conteúdo Extremamente denso Para ficar assim Dias e dias Tentando entender Eu vou ler duas passagens Bem curtinhas mesmo Eu tinha uma palavra Para cada uma Mas que já nos dão Pistas Ou pelo menos fazem Alguns alertas Para essa festa Para como nós vamos estar Na festa Primeiro a porta estreita Diz aqui Entrem pela porta estreita Pois a porta da perdição É larga E o caminho que ela conduz É espaçoso E há muitos Que por ela entram Como é pequena A porta da vida Como o caminho Que conduz Essa porta É estreita E como há poucos Que a encontram E aí O que seria Essas portas Estreitas E aí Alarga Espeçosas Acho que as portas Aliás São que a facilidade Que é o espaço Mais ou menos assim O caminho de Deus É estreito para se seguir O caminho Do imperfeito Do mundo Ele é fácil É por ali É estreito por quê? Porque apesar da simplicidade Das coisas que a gente vê no Angélio As suas aplicações No dia a dia Extremamente É muito mais fácil Para casa Do que está aqui Há um esforço Aqui Legal Mas ele Não é Ponto Você vai falar um pouco Sobre isso Na realidade A gente sempre se depara Com situações Onde a gente tem A capacidade De exercer O nosso Deberamento E é sempre mais fácil A decisão Que leva Para a porta larga É tão mais fácil Quanto mais certo É o caminho Errado Porque o caminho certo Ele é sempre mais difícil Ele é sempre Mais bom É muito 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 difícil A gente vai falar Daqui a pouco Sobre isso Na própria Palestra Que eu fiz Da última vez Não sei quem estava aqui Só Puxa E pode estar lá A gente nem Falou muito Naquele dia Porque a gente Passou uns vídeos Meio longos Acho que foram bem legais Mas hoje Acho que a gente Vai ter tempo É melhor Para falar um pouquinho Sobre a porta A gente complementa Mas é isso Sobre a porta É isso E tem mais uma coisa Que também é um alerta Esse aqui É uma maravilha Não É um outro A quem muito foi dado Muito será pedido O servidor que conhece A vontade do seu senhor E não fez O que lhe foi pedido Será punido Com muito mais rigor Aquele que não conhece A vontade do seu senhor E fez coisas dignas De castigo Será punido Com menos O corpo Aquele A quem muito foi dado Muito será pedido E cobrado Uma grande prestação De contas Será exigida Daquilo A quem muitas coisas Foram confiadas Por isso que dá vontade De sair correndo Esquecer que a gente Viu Porque eu não vou É muita responsabilidade Eu assumi aqui hoje Todos nós Acho que eu vou Estou falando Mas é bastante complicado Eu acho que a mensagem Aqui Ela é bem objetiva E para nós Não vale dúvida A maior responsabilidade É assumida Por quem já Tem o esclarecimento A pessoa que cometeu Um ato Errado Sem saber Que estava errado Até às vezes Pensando que estava certo Ela tem muita desculpa Porque a pessoa Que sabe o que é o certo E faz o errado Sabendo qual é o que é o certo E fez a outra É Exatamente Então o rigor aqui Ele é Bem maior É bem maior Em cima dos nossos ombros Porque eu acho Que nós aqui Não nos encontramos Pela primeira vez Hoje Estamos estudando A doutrina Estamos falando Sobre a doutrina Estamos discutindo Evangelho Não só nós Exatamente Estou falando Porque a gente está Com o livro aqui Mas em outros grupos Quantos milhares De médios Espalhados por aí Espalhando a palavra O espiritismo Quantas responsabilidades Assumidas Quanto conhecimento A gente está adquirido Por menor que seja Frente de tudo O que foi ensinado Por Jesus E tudo que a gente Ainda tem para aprender Quanta coisa A gente já não absorveu São coisas que Daqui a pouco A gente vai passar Pilar de lá E vai ser Pilar de lá